Na festa dos seus 15 anos, também fica a cara para... Oi, gente, tudo bem? Pessoal, eu vou contar mais uma história. Pois, de Zazá e Zezé, uma dupla sertaneja que existiu no final da década de 70, no início da década de 80, formado por Zezé de Camargo e Zazá. Mas antes eu vou me apresentar, sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Sala Histórias e Variedades, para agradecer pelas belas visitações que vocês têm deixado nossos vídeos. Convidar vocês a inscrever-se, vocês estão em vermelho, que vão te inscrever. Depois você vai lá no sininho, ativa a notificação de todos, para aquela publicação na Autorque, como lá na comunidade, vocês serão avisados. Nós temos diversos e diversos vídeos por aqui. vídeos shorts, trechos de músicas, coreografias. E deixe lá um sugestão de vídeo, comentário. Muito obrigado pelo dia a todos vocês. E deixe lá um joinha de Taspiragaz aqui para cima. O YouTube recomenda um bom a muitas outras pessoas. E suposto, vamos à história de Zazá e Zezé. Zazá e Zezé é uma ex-dupla sertaneja, formado por Ariel Valdo Batista da Silva, ou Zazá, que nasceu em 16 de novembro de 1952, na cidade de Ipamirim, em Goiás, e Zezé de Camargo, que é o nome artístico de Mirosmar José de Camargo, o Zezé de Camargo, que formaram a dupla no início de 1979. E o Zezé de Camargo nasceu em 17 de agosto de 1962. E em 1962, o Zazá faleceu em 12 de julho de 2019, aos 66 anos, deixando dois filhos. O Zazá, que era divorciado, morreu depois de complicações de um câncer de pâncreas. E eles formaram a dupla Zazá e Zezé, depois do trio Os Caçula do Brasil, que era formado por Zezé de Camargo, o Zé Neto, a Ari, o Zazá e o Silvio e o Canhoto. E depois veio a dupla Zezé e Zazá, com três discos gravados, que é Beço do Mundo. O primeiro discos que eles gravaram, na verdade, é Caminho do Além, Zezé e Zazá e Zezé, em 1980. Com Alma da Terra, que é do Zazá, e Caminho do Além, que é do saudoso José Rico. E também eles gravaram, em 1982, Beço do Mundo, a música Beço do Mundo, Gosto de Fruta e Esperança Morta, de Zezé de Camargo. Em 1984, eles voltaram a gravar mais um disco, Festa dos 15 Anos. E em 1985, a dupla chegou ao final. A dupla chegou ao final. E o Zezé, a partir de então, passou a gravar uma carreira solo. O Zezé de Camargo, né? O primeiro trabalho do Zezé de Camargo, profissionalmente falando, depois da dupla Camargo e Camarguinho, que era formado pelos irmãos Zezé de Camargo e o Emival, que esse Emival faleceu num acidente automobilístico lá no Maranhão. E o Zezé ficou um tempo recluso, depois voltou fazendo parte dos caçulos do Brasil e formou o dupla Zazá e Zezé, que no Centro-Oeste, eles tiveram uma boa aceitação, fazendo show nas rádios, nos círculos, né? Que é o que mais faziam na época, praças públicas, parques, festas de aniversários, escolas. Mas, sem grandes êxitos, eles não vendiam muitos discos, né? Então, decidiram, em 1985, terminar com a dupla Zazá e Zezé. Em 1986, o Zezé saiu com o carreira solo. Em 2017, o Zezé de Camargo deu uma entrevista falando que usa o Zezé de Camargo porque, quando ele separou-se da dupla Zazá e Zezé, o Zazá registrou a marca Zazá e Zezé. Aí ele não poderia usar só o Zezé, então ele tem que usar. Zezé de Camargo, por isso que é Zezé de Camargo. Então, isso é um pouco da história da ex-dupla Zazá e Zezé. Obrigado pela audiência de todos vocês, um forte abraço, um beijo no coração de cada um.